Fala, galera! Belezinha? Pô, outro dia fiz um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o início da minha carreira, minha trajetória, curiosidades. Choveu de mensagem, geral, super interessado, e gente pedindo pra falar mais um pouquinho, então abri mais uma caixinha de perguntas. Bora conferir? Qual o seu ator preferido? Pô, ótima pergunta! E é curioso, porque sempre que eu vejo algum colega de profissão respondendo esse tipo de pergunta, ele sempre vem com muita referência de atores gringos, tipo Justin Hoffman, Samuel De Nils, e são todos ótimos, né? Mas eu prefiro mesmo valorizar a cultura nacional. Por exemplo, eu cresci vendo Maurício Matar sendo possuído pelo Guilherme Fontes. Eu bebi de duas escolas ao mesmo tempo, parceiro. Já ali pelos anos 2000, prestigiei demais o trabalho do fera Max Fercondini, premiadaço por mais de quatro vezes como colírio da revista Capricho. Uma atriz. Pô, já que eu falei só de atores brasileiros, eu vou falar de uma senhorinha que eu amo, ela é gringa também, ela faz aquela personagem naquele filme, a Senhora Doutfire, de Uma Babá Quase Perfeita. Um diretor que você admira. Ah, sem dúvida alguma é o seu Rogério, do meu ensino fundamental. Pô, maneiríssimo, deixava a gente jogar bola no recreio, pedia pra gente cantar o hino antes da aula começar, baita patriota. Prefere atuar em cenas de ação, drama ou comédia? Ó, sem o menor caô, eu acho que são três gêneros completamente distintos. Porque, por exemplo, na ação, a sua carga emocional, ela tá completamente focada na sua partitura corporal, paralela ao tempo da cena. Já no drama, o tempo da cena, ele tá focado na sua carga emocional, paralela à sua partitura corporal. E na comédia, é o oposto. Porque é a sua partitura corporal, paralela ao tempo da cena, completamente focada na sua carga emocional. Entendeu? É um pouquinho complicado, no começo eu demorei pra pegar, mas depois, vai embora. Bom, galera, é sempre um prazerzaço trocar minhas experiências aqui com vocês. Mas bora falar da minha agenda de trabalho, porque dia 18 tem estreia. E vai ser lá em Goiânia, no lançamento de mais uma unidade da Toró, cortes especiais, tudo pro seu churrasco ficar ainda muito mais saboroso. Ai, que tirou o oposto comigo? Claro que eu tiro. Segura só um pouquinho aí. E pra dar conta dessa minha agenda atribuladaça, não perder a hora e muito menos me atrasar, só usando os relógios aqui da Classwatch. Um abraço aí pro meu amigo Eli e pro Paiva. Valeu, até mais galera. Bora lá, quer tirar na vertical?